Olha isso daqui que legal, olha isso daqui, 750 dólares. Se você ainda tá relutando em dar passos pra avançar aí na sua vida financeira, na sua vida profissional, eu quero estender minha mão pra você. Anos atrás, há 5 ou 6 anos atrás, eu também estava em depressão, num quarto escuro, morava em São Paulo, na comunidade Zona Sul de São Paulo, e a minha vida era completamente diferente da que é hoje. Mas eu entendi o poder da internet, e como eu comecei a desbravar a internet pra mudar a minha vida financeira, as coisas começaram a acontecer. Hoje eu moro nos Estados Unidos, minha situação é bem diferente, e eu quero estender minha mão pra você, te mostrando o caminho pra desbravar e fazer dólares através da internet. Se você tem alguma dúvida, clica aqui abaixo, tem mais informações. 97% das vagas já foram preenchidas, e ainda tem uma que pode ser sua. Clica aqui que eu tô te esperando lá do outro lado. Vamos correr atrás pra juízo. Dentro disso tudo, voltando ao negócio do vídeo que viralizou, quando ela me perguntou da falta, e é lógico que nós temos os nossos buracos não preenchidos internamente, ela me pegou num ponto em que eu não queria entrar em contato com essa falta, sabe? E que eu tava ali tapando um buraco. E quando ela falou tanta coisa maravilhosa da minha vida, eu tive vontade de chorar quando ela perguntou da falta. Eu falei, opa, eu preciso entrar em contato com isso, pra entender se essa falta, até onde eu realmente desejo que ela aconteça. Sim. Que ela seja uma coisa consolidada na minha vida, assim como é a minha carreira, e que eu nunca tive dúvida de que eu desejava que acontecesse, que eu desejava realizar. Eu nunca tive dúvida. Então, acho que por isso que aconteceu, sabe? Então, será que essas outras coisas, elas não estão num lugar de segundo plano? Será que eu realmente desejo isso? É isso. Pode falar, minha parça. Eu ia comentar aqui, eu falo bastante sobre gratidão, eu contei isso aqui um outro dia, porque, às vezes, quando a gente comenta, e você deve receber mensagens assim também, imagino, é muito fácil pra você, a pessoa falando, é muito fácil pra você, estando onde você está, dizer que você consegue tudo o que você quer, é muito fácil pra você. Eu recebo muito isso. Não é? Eu recebo muito isso. Se eu recebo, imagina você. E aí, eu sempre digo pras pessoas assim, eu falo, pare pra prestar atenção se é quem está bem que fala sobre isso, ou se quem fala sobre isso que fica bem. Qual é a ordem da coisa? Sempre digo isso. Falo, eu não comecei a ser grata agora. Eu já era grata quando vocês nem me conheciam ainda. Quando eu não... Não existia Chris Paiva pra vocês. E aí, eu vi um vídeo outro dia do Terry Crews, ele falando que ele cresceu num bairro de periferia, e que os amigos dele... Ele diz assim na entrevista, os meninos da minha rua que cresceram comigo não estão mortos ou presos. E todo mundo me pergunta o que foi que fez com que eu, no meio de 20, 30 garotos, com o mesmo caminho pela frente, por que que eu, por que que pra mim foi diferente? E ele diz, a minha energia. Nada além disso. O meu sentimento de gratidão com a vida, a positividade que eu coloquei na minha vida. E aí, eu repostei esse vídeo e falei, bom, já que vocês não acreditam em mim, acreditam no Terry Crews, então, porque pelo menos alguém vocês têm que acreditar. E é bom dizer, porque às vezes a pessoa olha e fala assim, ah, mas também onde ela está? Sim, mas será que ela está lá e por isso ela diz essas coisas, ou porque ela pensa essas coisas, ela está onde ela está? Sim. É o contrário do processo. É mais uma vez alguém te mostrando que você muda a tua energia antes de mudar a tua realidade. É o contrário. As coisas não vão ficar bem antes de você mudar a tua energia. É o contrário. Mas isso é uma escolha. E é uma escolha diária. Sim. E cara, né? É. Porque, como eu falo muito sobre esse tipo de assunto, como é uma coisa que eu gosto, então, as pessoas me procuram muito para ter esse tipo de conversa. E isso eu posso estar num jantar, às vezes com gente que eu não conheço, que eu não tenho tanta intimidade, ou também através de mensagens na internet, na rede social, ou as minhas amigas, ou pessoas da minha família. Então, eu adoro esse tipo de conversa. E eu percebo que eu... Existem pessoas que eu posso sentar e falar tudo. Dar o caminho das pedras. Falar, mas tenta fazer isso. Mas vamos pensar dessa forma. A pessoa olha para mim e fala assim, é, mas não é tão simples assim. É, mas isso aí... Mas é muito difícil. Ah, mas não. Vai ser simples mesmo e vai ser difícil mesmo. Tudo é a energia que você coloca na coisa. Se você acorda e fala, hum, hoje eu tenho uma reunião. Meu chefe, hoje ele vai me encher a paciência. Você pode ter certeza que ele vai te encher a paciência. Se você já está com essa mentalidade, né? Ah, eu comi tal coisa, isso aqui não me faz bem. Daqui a pouco eu vou ter dor de cabeça. Você vai ter dor de cabeça. Porque a palavra, ela tem muito poder. E se a gente não entender isso, você vai continuar usando a palavra contra você. E você precisa aprender a usar a palavra totalmente a seu favor. Tem um livro que eu sempre falo muito dele. Que chama Os Quatro Compromissos. O primeiro compromisso é uma filosofia tolteca. O primeiro compromisso é... Não use a palavra contra você. Jamais. Então é assim. Ai, hoje eu não estou bem. Ai, mas eu não sou tão bonita. Ai, mas eu não sou tão talentosa. Ai, mas isso aqui não fica bem em mim. Ai, mas nada dá certo na minha vida. É, mas esse trabalho aqui, eu não tenho sorte. Você vai atrair tudo isso. No programa mesmo, eu apresento hoje um reality. A Grande Conquista. E às vezes eu estou numa dinâmica com os participantes. Às vezes gravada, às vezes ao vivo. Mas a gente querendo ou não, sempre está ao vivo. Porque tem o Play Plus. Então sempre tem pessoas ali assistindo. Até quando a gente não está no ao vivo mesmo. O que acontece terça, quarta e quinta. E direto eles estão na dinâmica. Para ver quem vai ser o dono da mansão. E uma pessoa, um participante, levanta e fala assim. Ai, lá vou eu. Mas eu nunca tenho sorte. Eu sempre falo. Eu falo, opa, não usa a palavra contra você. Aí, ah não, eu tenho sim, eu tenho sim. A pessoa que falou, eu não tenho sorte. Ela não vence. Ela não passa nem para a segunda rodada. É impressionante. Então a nossa palavra, ela tem uma força gigantesca. Tem um poder sobre nós mesmos. E é individual esse poder. Eu não consigo beber água por você e matar a sua sede. Você precisa tomar seu copo d'água. Você precisa escolher o seu caminho. Você precisa escolher o que você vai pensar. O que você vai verbalizar. E o que você vai sentir a partir do momento que você coloca aquilo em palavras. E é uma escolha sua. A gente pode sentar com quem for e na palestra que for. Passar pelo que for. Que você, se você escolhe olhar o lado bom daquilo. Você vai tirar coisas positivas daquilo. Se você escolhe olhar o lado ruim. Você vai se alimentar de coisas negativas. Não tem opção. São essas duas opções. E pronto. O que você ia dizer? Eu ia dizer que tem uma pensadora. Eu não sei quem é a pessoa. Mas eu vi esse vídeo na lupinha do Instagram. Portuguesa. E aí passou. E ela estava dizendo. Era uma palestra dela. Ela estava dizendo assim. Não verbalize o que não quiser ver manifesto. E aí ela dá uma longa explicação sobre isso. Mas é exatamente o que você está falando. Você não coloca em palavras aquilo que você não quer ver acontecendo. Porque a palavra tem força. Você vai colocar em palavra. A palavra vai... Sim. Ela vai ter uma consistência na sua vida. E vai se manifestar de alguma forma.